Educa o seu filho pra ser homem, e mãe, educa a sua menina pra ser a mulher. Sabe o que é ser a mulher? Não precisar casar pra sair de casa. Sabe, ser a mulher é estudar, fazer uma faculdade, se amar. Não precisar ter aprovação de ninguém pra dizer, você é linda, não sei, ó. Eu olho no espelho e falo, meu Deus, que negra é essa? Fico lá de mirada comigo mesmo, de tanta beleza que Deus derramou em mim. Você precisa se amar a esse ponto. Me dizer, eu, eu, eu sou linda. Presta no espelho elogio de ninguém. Aí eu falo, será que eu não tô barriguda? Você sabe que você tem barriga. Não é uma roupa que vai tirar, vai diminuir, vai aumentar. Você sabe quem? Você sabe que você usa 50, você sabe tudo isso. Então olho e falo, eu me amo como eu sou.